Calma, estava bem baixinho, eu vou testar Tipo assim Tu é pálida? E a luz ali está estranha Espera aí, malta, isto é preciso estar aqui umas coisas que não está bem Vamos fazer um Get Ready With Me Vamos fazer a nossa skin care e depois a maquilhagem Para tirar fotos em casa Vai ser divertido, vai ser gostoso E é isso, portanto Então, let's grow Ok, depois de uns problemas técnicos e depois sei que estávamos pálidas a morrer, voltámos Eu primeiro vou pentear as minhas peçaninhas Ficou assim Eu vou tirar a primeira da boca que isto está a ser difícil Eu vou tirar a primeira da boca que isto está a ser difícil Eu vou tirar a primeira da boca que está a ser difícil Estão liso Talvez vou tirar a primeira da boca que está a aparecer Normalmente eu vou tirar a primeira da boca de a boca Eu vou tirar a outra da Indiana E eu vou tirar a primeira da boca aqui Eu vou tirar a outra da página que está no meio de mim Esse X mooi Completo Full pra falar Do outro combate Eu vou passar já pra minha maquilhagem de dois minutos Queijos are... Agora? Agora? Hahahaha Música 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 Tu tens uma... Desculpa, eu não quero ver, tens uma sequência pra fazer o espaço... Pois, faço o espaço... Tipo, faço o que não quiser, é... Tipo, há dias em que eu meto primeiro o correto olho e depois meto o rima E há outros dias em que eu meto primeiro, tipo... Música Música Por que é que isso parece satisfaz com a minha minha cabeça? Este foi o resultado da maquilhagem que eu tentei fazer assim um eyeliner sem espelho e acho que até não vivo muito mal, acho que até está aceitável. E é isso. Música Vamos às fotos. Vamos usar aquela lampadazinha, já estamos prontas, já estamos com roupa diferente. Olha lá Lara. Música Basicamente é isto, temos aqui a luzinha. Bom, então isto não está realmente bem, a Lara já começou a comer vidro, tipo... Música 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 Música